Vou fazer um aqui pra galera suar em casa, pode afastar os móveis aí, vai dançar juntinho com a gente agora. Derruba! Meu batera! Aquela! Alessandro! É Alessandro, cara, Alessandro na batera, bora! É o sol merenda! Arrocha, meninas! Todo mundo conhece essa, hein? Sim, ó. Vamos dançar. Morena faceira, no cabelo cacheado Deu aço de fita, já laçou o meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado E agora, e agora é assim, carinho, ó Seu namorado Boa sorte! Vamos dançar! Vamos dançar! Cavalo de pau Pra galera curtir o amor Peça dos cavalos de pau Tá jovem, irmão! Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar E depois prender Dentro do teu coração Pra depois calar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos Derrubam qualquer paixão Morena faceira, no cabelo cacheado Deu aço de fita, já laçou o meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Morena faceira, no cabelo Deu aço de fita, já laçou o meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Cavalo de pau Cavalo de pau Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar E depois prender Dentro do teu coração Pra depois calar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos Derrubam Vamos lá já! Morena faceira, no cabelo cacheado Deu aço de fita, já laçou o meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Morena faceira, no cabelo Deu aço de fita, já laçou o meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Vamos lá já, minha gente Aqui a boca é vizinho Cavalo de pau Eita coisa maravilhosa Cavalo de pau Cavalo de pau Cavalo de pau Cavalo de pau